Olá pessoal, o Pobreão se hoje vai jogar o jogo de Bubu Ele tá querendo, tá sujo Por que que tá escuro? Escoça da lua, Jair Ah tá Pensei muito assim seco, a escura acende Ih, parece que não tá gostando de tomar banho não O cara dele Hum, tá sujo Resmungam, acho que é verdade Comer o bolo Me deixa os outros Joga Quais Tem que ver o que tem menos pra poder coisar, não é isso Ah, tem que colocar tudo azuz Ih, acabou Ah, nossa, Mariane O que? Se tinha pouquinho rosa, você tem que colocar as cores que vai melhorar Entendeu? Mas eu não vai rápido Tchau 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 Você tem que pegar o que? Eu não posso pegar marrom Tem a vida Não posso pegar marrom Aí Peguei Uhul, peguei azul Não posso pegar marrom E extrair marrom Roxo Menino Maré Ainda não posso pegar marrom Maré Me movo Azul Roxo Aê Ah, perdeu Foi azul Foi bote Eu perdi a vida Ah, me movo Ele pegou marrom Só tem mais uma vida Só tem É muito rápido aí Eu sou muito rápido Não Não me movo Joga outro Joguinho Esse monte é legal Caralho Joga da velha Oxe, meu amor Oxe Perdeu Vai, mãe Não Você tem que tentar fazer Não, aí vai para baixo Não vai ganhar Eu ia te ajudar, você foi lá embaixo. Agora é difícil. Quase. Estou velho. Difícil. Vai dar. Deixa eu ver com o segundo. Você não pode deixar de fazer assim. Assim. Não bate agora. Agora vamos lá no Bubu, vamos ver o que ele tem que fazer. Olha, gente. Opa! O que é esse? Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é. Só que ele é uma moedinha. Vamos lá da casa. Mãe, da casa. Ah, esse eu não sei jogar não. Acho que é isso. Vamos lá. Isso você não consegue? Quer o qual? Não, vai lá jogar o bubu, meu amor. Eu não quero jogar. Eu tô olhando você jogar. Vamos lá. 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 A gente caiu do jogo da bola. Vamos lá. Vamos lá. Essa bola a gente vai cuidar lá de bubu. Vamos cuidar lá de bubu. Vamos lá. 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 É esse? Hum, legal. Legal. Ah. Pulpei. Nossa, mãe. Agora não tira mais, né? Vamos lá de esta maninha. Vamos botar ele pra dormir Pra gente finalizar Senão o vídeo fica muito grande Ficou escuro? Vamos, bora finalizar o vídeo Depois você volta Vamos lá de eu jogar um atinho Vamos finalizar o vídeo Vamos jogar o vídeo E depois a gente joga mais Tchau, tchau Pessoal, posto vídeo